Oi, gente! Hoje estamos aqui com um vídeo especial de Natal. Eu tô aqui junto com a Madu. Uh! Depois de muito tempo eu gostei! Os antigos vão mandar a Madu aqui no canal. Madu do rock não, Madu Natalina. É, Natasha e Madu do Natal. Natal! Enfim, gente, nós vamos fazer uma casinha de gengibre, aquelas de filme. Eu comprei aqui as forminhas e nós vamos tentar fazer. A gente tá aqui com tudo pronto. Também tem esses doces que a gente vai usar pra enfeitar essa casinha. Então, bora lá! Vamos tentar! Duas xícaras de chá de farinha de trigo. Então vamos pegar, então, a farinha de trigo. Gente, eu sou muito cozinheira. Vocês estão entendendo. Gente, eu tive que chamar a Madu porque duas cabeças pensando funciona melhor. No caso da gente, talvez não funcione nenhuma. Talvez piore um pouco. Bora, menina! Pra afinar. Vai, duas xícaras de chá de farinha de trigo. E a gente vai botar nessa vozinha aqui. Tá, vamos... Meu Deus do céu. Só vai. Tu coloca uma. Ai, meu Deus do céu. Ó, foi metade, metade foi. Vou até mais. Pera aí, ó. Calma, dá uma chacoalhadinha. Tá, faltou só um pouquinho, só um pouquinho. Gente... Aí vai lá e fica o negócio inteiro. Ô, ô... Ai, na medida, na medida. Uma foi. Pera aí, dá uma chacoalhadinha. Chacoalhada, chacoalhada, chacoalhada. Gente do céu, comentem aí se vocês já tentaram fazer alguma receita de Natal. Gente, pela primeira vez, não derrupei quase nada. Êêêê! Aí vai lá, derrubo o saco. Tá, o que é o próximo ingrediente aí? Vamos ver. Ó, uma colher de sopa de gengibre intacto. E temos a noz lascada. A noz lascada! Gente, meu Deus. O que é um dois? É meia, amiga? Tá, isso aqui é meia, então. É meia, ó. A manhã inteira, tá certo. Tá, foi, foi, foi. Eu acho que tá bugada essa minha cocoladora, viu? Uma colher de sopa de gengibre em pó. Tá muito bem, família, tá muito bem. Meu Deus, me ajude. Tá bom, tá bom. Essa pedrinha valeu, tá bom? Agora, uma colher de chá de canela em pó. Mas isso a gente já colocou, né? Não, a canela não. A gente colocou noz lascada, né? Tá, agora é de canela. É de canelinha, né? É, uma colher de chá de canela em pó. Gente, eu tô falando pra vocês duas cabezas pra pensar. Vamos, galera, mulheres. Ai, canela é tudo de bom, gente. Nossa, eu também. Gente, vocês curtem canela? Deixem nos comentários. Uma colher de canela. Isso. Uma colher... Não, é meia, né? Não, um quarto, um quarto. Agora, como é que eu vou saber quanto que é um quarto? Eu não sei também, amiga. Vamos pegar o fermento. O qual eu não vou falar a marca, porque eu não tô sendo patrocinada. Nós estamos sendo patrocinados, então... Mas eu sempre chamo pelo nome, sabe? Eu também. Nossa, tem muita marca que eu chamo pelo nome da marca. Eu acho que isso aqui é um quarto. É, porque se a gente fosse dividir em quatro... Um pouquinho mais. Mas do matemáticas. Ela não pode crescer muito, essa massa também. Ah, então tá certo. Então é só isso aí mesmo. Tá, vamos seguir a receitinha. O sal. Tem que pegar o sal, gente. Esquecemos o sal. Tá, gente. Vamos colocar aqui o sal. Quer colocar o sal no meu? Ai, quero. Aqui, ó. Só quero ver a bagunça que vai ficar essa mesa. O que é isso? Nossa, minha... Gente, o que é isso? Sabe aquele cantor que viralizou? O que é isso? 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 O que é o macaco? Se a gente der 10 mil likes, eu volto aqui e eu imito uma galinha e os outros animais sem imitar, ok? Tá. Então tá bom. Reserve. Tá, isso aqui é pra reservar. A gente tinha que misturar, na verdade. Vamos misturar com essa colher mesmo aqui, gente. Nossa, mistura de milhões. Nossa, misturinha. Gente, eu acho que tá faltando coisa aqui. Não sei. Não, mas ó. Numa tigela, misturei farinha de trigo, o gengibre em pó. Mas eu acho que tá certo, amiga. Acho que era isso. Tá, vamos reservar aonde? Aqui, será? Aqui. Vamos deixar... Agora a gente vai colocar as coisas na batedeira depois de uma eternidade. Estamos bem. Então vamos colocar a primeira manteiga aqui. Agora o açúcar mascavo. Mais caro. Lascado. 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 E agora o melado, né? Na verdade, ele diz pra... Vamos ver a receita? É, dá uma olhada. Gente, a gente tem que olhar a receita a cada segundo, se não? Ó, na batedeira, bata a manteiga com açúcar em velocidade média até formar um creme. Junte o melado de cana e o ovo e bata por mais dois minutos. Ah, tem que juntar com o ovo depois. Tá, então vamos bater. Gente, agora vamos pegar o melado. 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 Melamadu. Madulado. Madulado. Gente, é difícil gravar e coisar ao mesmo tempo. O nome desse vídeo vai ser As Desastradas na Cozinha. E aí? Já tô... As Desastradas na Cozinha, episódio 1, especial de Natal. Gente do céu, como é que pode ser tão bom na cozinha? Não, mas vai dar certo a nossa casinha. Vai, tá dando certo. Ó, os trancos e barrancos. Eu tô ansiosa pra parte da decoração. Aí, deu boa. Deu boa. Aê, gente. Agora a gente vai misturar isso aqui mais um pouco pra depois misturar com os ingredientes secos. Daí vai tá pronta a nossa massa. Gente, agora a gente vai misturar aqui os coisas secos, né? E bater na batedeira. Madul, me ajude. Meu Deus. Gente. Eu vou colocar um pouco e daí depois eu coloco um pouco. Ai, meu Deus. Gente, olha o jeito que a pessoa segura. Bom, quanto a esses, eu só tenho a dizer o seguinte. Vai, 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 vai virando, peraí. Vão virando, vão virando. Acho que tem que tirar a batedeira. Verdade, né? É de burra, né? Na verdade, deixa eu bater esse aqui um pouquinho. É, vamos bater por partes. Aos poucos. Voltou o ovo. Aqui, gente, temos o ovo. Gente, eu vi no chique só que você bota na lanterna. Aí, se não tiver nada dentro, é porque presta. Pessoal! Dicas da Natasha Pampa, já. Vamos ver a Natasha quebrando o ovo aí, ó. Ai, meu Deus. Que? Ó, a Natasha. Espeta. Essa quebrada foi da quebrada, hein? Da quebrada, esqueça tudo. Eu vi que tava faltando uma coisa, era o ovo. É, faltou uma consistência, né? Aí, foi. Tá, na batedeira. A gente anda vendo que eu desce mesmo. O meu lado, o ovo já foi, bate mais dois minutos e daí vai colocando o seco. Aí, sai mesmo. Tá, tamo certo. Tamo certo, hein? Gente, tá postuído. Tá girando sozinho, gente. Gente, tá ficando muito bonitinha essa massa. Não, mas... Não, ô, tá lindo isso aqui. Tá lindo. Ai, gente, nem acredito. Tá ficando lento. Tá ficando tão errado. Tá ficando tão errado de certo. Agora que temos a nossa massa pronta, a gente tem que colocar aqui nessa forma. Essa forminha com papel manteiga. Então, tem que colocar primeiro a farinha pra ele não grudar. Acho que tá bom, tá bom. Acho que tá bom. Será? Tá bom. Eu vou tacar a mão, gente, pra espalhar ovo. Acho que é assim, né? Acho que é assim, né? Acho que é mais higiênico, né? Tá, vai. A gente vai dar tudo certo. Que eu acho. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Ai, amiga. Só vamos. Só vai, só vai. Ai, vou tocar tudo de uma vez também. Lá vai, gente. Lá vai. Foi, foi, foi. Ó, o primeiro foi. Ele já tá bem durinho. Viu, viu? Só que a gente tem que deixar na geladeira pra ele ficar mais ainda. Porque senão ele não consegue cortar com as forminhas. Tomara que eu não sei já colocar a massa. Ai, eu não colocava a massa também. Pode ir, vai. As crianças, eu quero. Eu também quero. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais massa. É, amiga, como é que eu fiz? Ai, passar tudo por essa pimentadinha. Oxi. Aqui, agora a gente tem que dar um peitinho de espalhar. Eita, como gruda. E agora, eu acho que a gente vai ter que pegar outro papel manteiga pra esticar, sabia? Será que precisa pôr a excursiva mesmo ou vai direto? Acho que não vai direto. É. Ai, gente, só vou aqui. Vai, dá fé. Ave Maria, cheio de graças a Deus. Gente, esse aqui é um momento muito delicado. Vou dar os seus vídeos. Delicado, delicado. Ó. Ah, agora parece uma massinha de pão. Pôr no nosso colomador. Ai, muito pequenininho, né? Eu tenho que cuidar pra não passar da bordinha, né? Gente, a gente tenta. Se vai dar certo, eu não sei. Gente, já estamos aqui com a nossa massa esticada. E a gente vai ter que fazer mais ainda. Mas a gente vai fazer no off agora. A gente vai deixar isso aqui gelando por 20 minutos antes de cortar, né? Que a gente tem que cortar com as forminhas. E depois a gente vai fazer mais pra cortar mais, gente. Basicamente é isso. Então, em algum momento a gente volta aí com vocês. Gente, a massa já tá gelada aqui, ó. E a gente já fez uma outra, só que faltou manteiga pra fazer mais uma, né? Tá vindo. A manteiga tá vindo. Tá vindo. O Bili tá aqui, gente, com a gente. E agora a gente vai colocar aqui pra cortar. Gente, olha só aqui. A gente tá num sofrimento. Mas tá dando certo. Esse aqui é o telhado, né? Aham, é o telhado. Esse aqui é o telhado. E sobrou um pedacinho da massa. Gente, o Bili tá só olhando. Ai, como tá saindo, gente? Tá dando certo. Tá dando certo. A gente pensou que seria mais fácil, mas... Olha o tamanho que saiu. É uma coisa meio tensa essa parte. É meio tenso, porque, tipo, não pode sair ali da forma. É, e se der uma coisinha errada, a gente vai ter que fazer tudo de novo daí. Gente, lá vai eu. Ai, meu Deus. Eu vou ter que tirar a barba, né? Aham. Qual que eu vou primeiro, será? Vai nesse, vai nesse. Ai, senhor, me ajude. Gente, esse aqui a gente resolveu fazer com ele antes de gelar. Parece mais fácil. É, parece mais fácil de tirar. O outro demorou muito, mas já tá ali também. Agora a gente vai, então, recortar esses... Que aqui vai ser as paredes, né? É, e tudo que sobrou a gente tá colocando aqui até pra fazer uma outra massa. E eu acho que vai dar pra parte da frente da casa. Eu também tô achando. Gente, a Madu tá aqui esticando a massa. Então eu tava olhando a forminha da frente da casa, né? E eu fiquei, nossa... Casinha de ferro de ar. Eu pensei, será que veio errado? Que eu comprei errado, veio com defeito. Aí, é assim, gente. E eu tava olhando desse ou não? Ela é complexada. Gente, a gente já tá lele essa as horas. Gente, já é tipo... Que horas são? Sete? Quase? Quase oito, acho, já. Então a gente começou, acho que era três da tarde, pra ir mais. Quatro. É, a gente começou às quatro. Pra você ver. E a gente ainda não montou a casinha, nem fez o glacê, gente. Meu Deus. Estamos muito atrasadas. Agora já tem as massas tão assando já. Enquanto isso, a gente vai fazer o glacê, que vai ser meio que o cimento da nossa casa. Pra gente mudar as coisas nela. E que a gente vai fazer os desenhinhos. E depois a gente vai adicionar com os doces, que é a parte que eu tô mais ansiosa. Agora, gente, já é muito doce. É muito docinho, né? Enfim, pra fazer ele, a gente precisa de açúcar refinado e passado peneirado. Era isso que eu perguntei. Isso, isso aí. Já tá peneirado? Já, já peneirei. Porque aqui é rápido. A gente quer ter muito pouco. É porque ficou muito na caneca, né? Grudou. A gente pega uma colherinha. Verdade. Ó, ó, ó. Que barulho. É um barulho de massa pronta. Ai, eu tô muito ansiosa. E agora todas as massas já estão prontas. A gente só vai juntar tudo e eu tô muito ansiosa. Ai, gente. Eu vou fazer o glacê, só que demora. É, mas ele fica tão bonitinho, né? Fica, tipo, todo bonito. Ó, antes de eu canjear mais o açúcar e peneirar, vamos fazer o ovo. A gente precisa de uma clara, gente. Eu vou ensinar um frito pra vocês. Calma aí. Deixa eu quebrar aqui. E a Tasha Trucks. Aí a gente coloca o ovo aqui. Ai, gente. Vamos pegar o nosso ovo. Esse momento é delicado. Muito delicatíssimo. Meu Deus. É uma força do ar, gente. Ó, ó. 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 Temos um ovo enjolado. Gente, deu muito certinho. Saiu só a estragiva. Gente, a Nat tá dica, hein? A Thels. Perfeito. E agora a gente coloca a clara. Bota a clara aqui. Parece que eu tô falando uma pessoa, né? Meu Deus. Eu vou tacar a clara aqui. E tem que mexer com essa... Esse negócio é do mixer, não é? Vai, mas do mexe, mexe. Mexe. Agora mexe. Agora mexe. Aí, basicamente, gente, a gente tem que ficar batendo a batedeira até ele virar a doce. Do lado ele começa a virar o glacê. É muito doido. Então a gente vai fazer aqui. Eu já volto com vocês pra mostrar o nosso glacê. Ó, o braço foi inteiro aqui, ó. Gente, temos um glacê pronto aqui. Eu acho que ele já tá na consistência certa. E agora a gente vai colocar aí no saquinho pra começar a juntar. A cara de animação do lado... Gente, tá de noite. Olha isso. Aqui, ó. Aqui, ó. Puxado. Puxado. Olha as horas trabalhadas. Gente, atualizações. A gente já tá desistindo. Porque, assim, a gente... A gente... A minha mãe comprou 10 mil chantilly. Não, eu preciso mostrar. Gente... Eu já tô entendendo. Eu já tô entendendo. O glacê que a gente fez não tava dando sustento. A gente nem gravou a gente tentando montar as paredes, grudar. Porque a gente ficou sofrendo meia hora. E a casa não parava em pé. Agora ela tá na geladeira lá, que eu acho que vai parar em pé. Mas estamos vendo... E caiu um pedaço da frente da casa. É que vocês não estão entendendo. A gente já tá muito fora. A gente tá desde as 3 horas da tarde. São quase 10. Meu Deus. E agora, vamos ver se a casa vai parar em pé, né? Ou se a casa vai cair. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Eu acho isso injustiça. Gente, ai... Então, né? Olha só como ficou a nossa casa. Sem chão, sem teto. Ah, sim, gente. Eu tô até com medo de mostrar. Ela perdeu um pedaço lá que eu falei, né? E não vai rolar o teto, gente. Ela não tem teto. Ela não tem chão, mas ela tem o povo. Não é. Porque assim... O teto dela tá um pouco quebrado. E vai acontecer uma coisa. Como essa casa ficava em um lugar que neva muito... Teve uma chuva de neve. Chuva de neve. E daí, ó, o teto forro. Gente, o que é esse é um filme? Ô, é sua realidade, cara. E agora, nossa missão é reformar. É uma reforma. É a gente dar uma decorada pra ajudar a casa, entendeu? É, vamos dar uma decorada pra ajudar, né? Claro. Já tem um tempo em perto. Então, o que a gente faz primeiro? Vamos de julgo em volta da casa? É, vamos colocar mais de julgo em volta. Ó, pega esse que eu vou colocando no outro. Acho que dá pra aproveitar esse chantilly que tá ali ainda, né? É, a gente coloca e daí fica tomadinho ali. Gente, pior que tá, não fica. Ah, bem bonito. Olha, mas o importante é que a gente tentou, né? Nem sempre as coisas vão dar certo. É, mas o que importa é tentar. Legal você divertir. É pra gente colocar encostado na casa, sei o que? É, tipo, eu pensei assim, é, tipo, encostadinho aqui em volta. Hum, tá. É o processo, né? Vamos respeitar o processo. Ah, eu acho que as coisinhas coloridas vai deixar mais interessante. Vai usar duas cores direito. Pois é, o meu também. Ah, tem uma diferente hoje. É, vamos deixar bem colorido, assim. É bem mais colorido. É bem mais colorido. Você já escutou bem mais colorido hoje? Não? Vamos colocar o nosso aqui. Ah, o bom que tem essas cores, porque é uma vibe mais... Natal. Natalina. Valeu, Natalina! Olha, tá dando um... Tá dando um look aqui. Gente, ô, tá ficando com vocês, vamos ver? Ela começou de uma forma errada, mas agora... Pô, vendo de longe, tá uma casa feio. Não dá pra ver que tá sem... Mas se a gente deixar de frente... Tá linda. Ai, gente, mas já tá tão linda. Eu tô até com medo de mexer. A casa do João e Maria... A casa vai cair! Meu Deus, meu Deus, calma. Não! Peraí! O mundo tá acabando! Vocês tão vendo tão bonitinho, né? Vocês tão de prova. Ainda bem que a gente filmou. É. Aí, deu. Pronto, parou. Não vamos mais mexer, galera. Eu acho que é isso. Você me ia ficar indo. Ó, vou colocar a neve aqui, gente. Só joga a neve. É uma casa destruída. A gente já fez demais pra essa casa. É, a gente deu tudo. Nosso amor por ela. Meu Deus, tá caindo isso comigo. Olha, eu acho que tá bom já. O que você acha? Ai, os M&M ali, né? Ah, não vai ficar. É porque eu acho que já saiu tudo de você. Por isso que não vai ficar. Eu tô com medo de passar e cair. Deu. Tá bom, tá bom. Pronto, pronto. Pronto. Doze segundos depois... Negócio feio. Gere, corte. Que traquinho feio. Desumanos. O que tá acontecendo comigo? Gente, feito é melhor que bem feito, tá ligado? A gente entregou. Entregou. Gente, é o que temos pra hoje. Ai, gente, ó. Mas ficou bonitinho, eu achei. Vai, vai. Dá um desconto. Dá um 10 pelo esforço. Gente, a gente tá até com o narizinho aqui pra dar uma melhorada. Dá uma... É um nariz de parada. Então, mas foi legal, gente. Suf. Assim, eu só quase surtei aqui com o projeto, mas... Eu espero que a gente tenha alegrado o Natal de vocês, né? Com esse vídeo maravilhoso. Com esse meme. Com esse meme. Ai, gente, é isso, gente. Ó, nossa casa... Ó, pra vocês, ó. Pra você. Alguém quer? A gente vai fazer um sorteio aí. Alguém quer? Mas a gente quer desejar um Feliz Natal pra todos vocês. Muito obrigada por assistirem o vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. É isso. Até o próximo vídeo. Me diga no Instagram. A verdade. Me diga no Instagram. Arroba o do Getrade. Beijos. Beijos. Tchau. 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 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Techa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. Tchau. 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 Tchau.